E aí meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson, sejam bem-vindos à quarta parte da série de gameplay de Mega Man 4 de Nintendinho. E bom pessoal, no vídeo passado nós derrotamos o Skullman, o Diveman e o Drillman. E nós liberamos as fases do Dr. Kossak, liberamos os estágios da fortaleza dele. Então, sem muita enrolação, a gente vai selecionar ele aqui, nessa animação maravilhosa da fortaleza dele, cara. É bem bacana mesmo. É, pelo nome desse cientista, dá a entender que ele é russo, cara. É verdade. Essa é a impressão que eu sinto, né? Mais de boa. E como eu havia comentado no vídeo passado, esse jogo aqui dá a entender que o vilão principal é outro cientista, né? No caso, o Dr. Kossak, né? Mas vamos lá iniciar aqui a primeira fase da fortaleza dele, né? Essa, com essa música maravilhosa, o botão prendeu ali, mas beleza. E ainda, uma coisa interessante é que elas realmente passam a impressão de que você está entrando na fortaleza, né? Primeira fase você começa no lado de fora, né? Na neve, olha essa parte aí. Com a textura bugada e o bicho voando ali no vazio, né? Beleza. Aí nessa parte você começa no lado de fora, mais pra frente mostra você perto das torres, né? Da fortaleza do Dr. Kossak. E realmente, cara, passa a impressão que você está entrando, né? Em que nós vamos utilizar a arma do Tojmi, né? Pra eliminar os amiguinhos aqui. A gente vai equipar aqui o Rush Jet. Infelizmente eu estou com vida 01. Isso não é muito bom. Caso eu morra, né? Mas espero que não seja prejudicado, né? Aí a gente utiliza aqui o Rush Jet. E sobe aqui na maciota. Desse jeito. Eu poderia ter utilizado... Até ter utilizado lá no começo da fase, né? Mas eu não vou fazer isso não, tá? Porque utilizando aqui ele gasta tudo. Então lá eu consigo passar de boinha. Então, né? Eu utilizo o Rush Jet aqui. Inclusive, tem até um recuperadorzinho lá embaixo, né? Mas eu não vou pegar. Aí aqui a gente vai precisar utilizar... O Balloon, né? Ou o Rush Coil. Pra alcançar... Esses locais aqui. Lembrando, tá, pessoal? Que caso você morra... Esses itens... Ficam do jeito que você deixou, tá? Eles... Só enchem completamente se você der Game Over, né? E ali em cima temos a porta do Boss, né? Vamos equipar aqui o Rush Jet. Que é pra gente recuperar ele, né? Essa parte aqui é meio chatinha, tá? Tem que soltar da escada e apertar rapidamente pra cima, né? Pra agarrar ali. E tem que tomar cuidado pra não acabar subindo na mesma escada que você tava, né? Por isso que é chato. E se você cai, você volta um monte, tá? Tá aí. Conseguimos passar. De boinha. Vamos equipar aqui o... Time Stop, né? Acertar o amiguinho aqui. Pronto. E chegamos no corredor do Boss, né? A fraqueza desse Boss aqui, se eu não me engano... É... A arma do Ring, né? O Ring Boomerang. E... Se você morrer no Boss aqui, tá? É... Você é penalizado. De uma forma bem triste, tá? Você... Volta no último Check Point. E o último Check Point não é... É... No corredor antes do Boss. É o quê? É... Bem antes. É lá após... É antes das... É... Antes do local onde eu utilizei o Rush Check. Mas tá aí. A gente conseguiu derrotar. Ainda bem, né? Tava jogando... Agora há pouco. Acho que tá com meia hora que eu tentei jogar e... Eu sofri nesse Boss aí. Nossa Senhora, cara. Não foi nem no Boss, né? Foi na fase, na verdade. Mas de boa. Pelo menos eu consegui passar de primeiro, né? Sem sofrimento algum. Agora vamos pra próxima fase. Essas fases são bem... Relativamente curtas, né? São mais curtas que o comum. Tá com 4 minutos de vídeo e eu já consegui passar da primeira. E, né? Uma coisa interessante aqui. Deve ser lembrado. É que... Os estágios... Da Fortaleza do Tokosaki, né? Igualmente os estágios do Wire, né? Nos jogos anteriores. Eles... É... Contam, né? Como... Como uma fase inteira, tá? Então os itens que você gasta, eles não voltam, né? Tem isso daí. Então você tem que ficar constantemente... Recuperando, tá? E só volta o mesmo se você der a Game Over de fato, né? Tira daqui o Ghost Jet. Nossa, o Caveirinho zerado. Sai! O Caveirinho me atrapalhou. Tá aí. Ghost Jet utilizado, né? Agora vamos subir aqui de boa. Tem um recuperador ali mais de boa. A gente tá com o Ghost Jet cheirinho mesmo, né? Recuperamos ele todo. E agora chegamos na escada, né? Aí aqui tem esse puzzlezinho, né? Só que eu não vou resolver ele. Ghost Jet na veia. Pronto. Mais uma parte completada. Lá vai o carro, né? É... Carrinho fazendo companhia aí, né? Aqui a gente vai utilizar... O Balloon, né? Pra subir aqui de boinha, né? Sem problemas. Chegamos mais uma seçãozinha da fase. Vamos equipar aqui... A Mega Buster. Pra esperar o Monseguinho descer ali, ó. Que é pra gente pegar ele no tiro. Desse jeito. É, cara. Se tiro carregada... Desse jogo é meio triste, cara. Que ele é bem fininho. Utilizar o ar e pra agarrar ali. Aí nós vamos descer pra pegar esse recuperador, tá? Eu vou recuperar o Balloon. Já que ele é um item que tem um gasto bem alto, né? Então a gente vai pegar ele. Vamos equipar aqui... Ah, o Dr. Irma, vai. Aí. Tomaram. Cuidado. Quase que ia caindo aqui. Deixa o Minguinho passar. Isso. Isso aqui eu vou tomar um dano proposital, né? Pra mim não... É... Opa. Dropou um... Mais um item ali. Power Chat. Tomar o Chat cheio. Quase cheio. Até o meu nome do Image Boost ali pra mim não acabar pulando errado num buraquinho ali de espinho, né? Deixar o Minguinho ir e voltar. Toma aí. Até poderia voltar pra pegar o recuperador mais de boa. Não vou atrás disso não. Aí ali tem um... Vai tanque. Eu vou pegar. Esse aqui um pouquinho. Pronto. Agora vamos subir aqui pra pegar aquele tanque. Aquela barreira ali, ela quebra com a... A Drill Bomb, né? Você utiliza ela pra... Quebrar a barreira. Pronto. Ele neste tanque coletado. Vamos dizer o que a gente pode recuperar. Tudo cheio, né? Praticamente. Mas eu vou recuperar a arma do Toei 1. Vou recuperar meu HP também. Pronto. Vamos seguir em frente. Ali em cima tem uma vida. Eu vou pegar lá. Já que a gente tá com vida 0,1. Aí... Com uma vida a mais, é... Já... É... Evita sofrimentos maiores, né? E tá aí. Chegamos em um corredor... Mais um corredor de boss. E a fraqueza desse boss aqui... É a arma do Tushman, tá? Esse boss é uma sala que se mexe. Ele pode ser fácil... Às vezes... Mas também pode ser bem difícil. Então a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Ele fica indo e voltando desse jeito aí, ó. Aí quando ele vem bem lentinho... Que é o momento exato de você subir, tá? Desse jeito aí. Toma. Acertando dois tiros neles. Isso é ótimo. Espero que não seja necessário utilizar... O Ernest Tank. Fazer o possível aqui. Agora... O padrãozinho lento, né? Lentinho assim, ó. O momento que você pode... Nossa, cara. Foi tudo errado. Ai, que burro. Beleza. Um mendizado de um tiro aí. Perdi a chance de... Acertar ele. Mais de boa. Isso foi realmente um descuido. Cuidado. Nossa, cara. Meu Deus. Isso é um hit de graça. Tava com HP cheio, meu. Isso foi lamentável. Caso ocorra... Alguma desgraça. Eu vou... É... Usar um Ernest Tank, tá? Porque eu não quero arriscar... De voltar um monte. É... Na fase após morrer o chefe. Isso é muito zoado, né? Ter tirado o checkpoint na porta... Do chefe, né? Toma. Toma. Mais um já é. Nossa, cara. Mais um hitzinho e vai pro saco. Cuidado. Muito cuidado. Pronto. Sobe aqui. Passa aqui embaixo. E... Toma. Mais uma fase concluída, né? Agora vamos para a próxima, né? Vamos tentar passar três fases aí, né? Passa... Terceira fase aí da Fortaleza do Doutor Coça Saco, né? É, cara. Esse nome aí... Não tem como pensar a coisa errada, né? Mas de boa. Vamos aqui para a próxima fase. Até que passamos de boa, né? Apesar de eu ter jogado uma vez só. Hoje, né? Para mim, você precisa saber o que é que tem de fazer. Até que nós estamos indo bem, né? Não de Mega Boaster mesmo, vai. Essa fase aqui é um auto-scroll, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui para não acabar sendo engolido pela tela, né? E ali no fundo do background, a gente pode ver uma parte da torre lá, da Fortaleza do Doutor Coça Saco. Para usar a arma do Toadman. Matou os dois. Beleza. Acabei tomando no OPEC. Cuidado. Toma. Isso. Nossa, cara. Acabei perdendo o drop ali, né? Beleza. Esse aqui vai tomar. Toma. Aquele drop ali eu vou pegar, cara. Pronto. Operamos tudo. Isso é ótimo. Deixa o amiguinho rodar ali. Isso. Pronto. Acho que passamos a primeira parte. É. Realmente. Vamos equipar aqui a arma do Bryson. Pulou. Fica congelado aí. E vamos seguir em frente, né? Vamos equipar aqui a arma do... Do Wingman, né? O Wing Boomerang. Para matar os amiguinhos aqui, até porque só morre para isso. E agora vamos para a segunda sessão de Outscroll, né? Vamos equipar aqui a arma do Tojman novamente. Ah, não. Vou na Bois também, vai. Aí, vamos lá. Na tranquilidade. Aí tem essas plataformas, ó. Essas plataformas, elas... É... Sobem mais rápido, tá? Quando você pôr. E quando você fica por muito tempo em cima delas, elas... É... Descem mais lento, né? E para a Bois também novamente. Toma, meu amigo. E esse já era. Vai aparecer mais plataformas, né? Já pode ser pelo menos duas aí. Toma, meu amiguinho. Passar para a próxima. Isso. Terra firme. Aí. É, por enquanto tá de boa. Essa fase aqui até que é... Fácil mesmo. Mas a mais difícil foi a primeira, cara. A primeira aqui é a dor de cabeça. A primeira e a segunda... A segunda e a terceira, né? Da... Da fortaleza do doutor... Coçar que elas são... Relativamente... Fácil, né? Aí aqui temos um energy tank, tá? Para pegar ele, você utiliza o balão, tá? Aqui, ó. Aí você fica dando slide em cima do balão. Aí você consegue passar... Para esse local, tá? Agora chegamos na porta de mais um boss. Vou utilizar uma do farol mini. Vou usar ela carregada para... Detonar ele. Carregando logo ela, né? Desse jeito. São dois robôs, tá? Você acerta o primeiro. Beleza. E aí eu tiro. Assim que é bom, né? Pronto. Toma aí. Cuidado. Tomar cuidado para cair, tá? Caso você caia... É... Mostra, hein? Até porque tem espinho ali... E mesmo você caindo com iframes... Não tem como voltar, né? Cuidado. Toma, meu amigo. Toma aí. Pronto. Esse aqui já é. Mais um boss... Devidamente eliminado. Eu poderia até tentar jogar a próxima fase, cara. Mas eu não sei se eu tenho coragem de arriscar isso daí, não, cara. Não consegue, né? Porque essa daqui é a última fase da Fortaleza do Doutor Kossaki, né? Mas, né? Eu não joguei ela e ela é meio grandinha. Olha aí o tamanho dela. Ela é meio grandinha, né? Então, é melhor deixar isso aqui para o próximo vídeo, né? Garantir que hoje não foi sofrido, né? Consegui passar tudo de primeiro, né? Mas, então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! Agradeço a quem assistiu até o próximo vídeo.